E ali expulsou os três filhos de Anak. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuzeus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuzeus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. E subiu também a casa de José contra Betel, e foi o Senhor com eles. E a casa de José mandou espias a Betel, e foi antes o nome desta cidade, Luz. E viram os espias a um homem que saía da cidade, e lhe disseram, Ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de misericórdia. E mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram lá o fio da espada. Porém, aquele homem e a flor da sua família deixaram ele. Então aquele homem se foi à terra dos Eteus, edificou uma cidade, e chamou o seu nome Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Malassez não expulsou os habitantes de Betseã, nem mesmo dos lugares da sua jurisdição. Nem Atá, Anak com os lugares da sua jurisdição. Nem os moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição. Nem os moradores de Ibleão com os lugares da sua jurisdição. Nem os moradores de Megidão com os lugares da sua jurisdição. E resolveram os cananeus habitar na mesma terra. Isso entendeu que o povo de Israel cobrou mais forças, desde os cananeus tributários. Porém, não os expulsou de todo. Tampouco expulsou Efraim os cananeus que habitavam em Jezer. Antes, os cananeus ficaram habitando com ele em Jezer. Tampouco expulsou os Ebulon, os moradores de Kitron. Nem os moradores de Naval. Porém, os cananeus ficaram habitando com ele e foram tributários. Tampouco Aser expulsou os moradores de Aco. Nem os moradores de Sidon, como nem de Alabe, nem de Axib, nem de Elba, nem de Afec, nem de Eope. Porém, os zazeritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porquanto, não os expulsaram. Tampouco Naftali expulsou os moradores de Bet-Semes. Nem os moradores de Bet-Anate. Mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, eles foram tributários dos moradores de Bet-Semes e Bet-Anate. E os moradores impeliram os filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Também os moradores quiseram habitar nas montanhas de Elis, em Ajalon e em Salbe. Porém, prevaleceu a mão da casa de José e ficaram tributários. E foi o mesmo dos moradores desde a subida de Atravim, desde Apenha e dali para cima. Juízes, capítulo 2 E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse Nunca invalidarei a minha aliança convosco. E, quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra. Antes, derrubarei os seus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Assim também eu disse Não os expulsarei de diante de vós. Antes estarão como espinhos dos vossos lados. E os seus deuses vos serão o laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, O povo levantou a sua voz e chorou. Por isso chamaram aquele lugar de Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E a feira de Josué, despedindo o povo, foram seus filhos de Israel, Cada um a sua herança, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, E todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram depois de Josué, E viram toda aquela grande obra do Senhor, que fizeram a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de cento e dez anos. E sepultaram-no, no termo de sua herança, em Timinat-Eres, No monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração aos seus pais. E outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, E então pouco a obra que lhe fizeram a Israel. Então fizeram os filhos de Israel, o que era mal aos olhos do Senhor, E serviram aos Baalins. E deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito. E foram-se após outros deuses, nem dos deuses dos povos, Que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor, e serviram a Baal e a Estarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, E os entregou nas mãos dos escolhadores, que os despojaram. E os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, E não puderam mais existir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saia, a mão do Senhor era contra eles, para o mal. Contra o Senhor tinham falado, e como o Senhor lhes tinha jurado, Estavam em grande aflição. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os despojaram. Porém, tampouco ouviram os juízes, Antes prostituíram-se após outros deuses, e adoraram a eles. De pressa se desviaram do caminho, por onde andaram seus pais, Obedeceram aos mandamentos do Senhor. Mas eles assim não o fizeram. E quando o Senhor lhes levantava juízes, O Senhor era como juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, Porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, Por causa do que os oprimiam e atingiam. Porém sucedia que, falecendo o juiz, Reincidiam e se corrompiam, Mais do que seus pais, Andando após outros deuses, Servindo-os e adorando-os, Não deixavam das suas obras, Nem do seu obstinado caminho. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse, Porquanto esse povo transgrediu a minha aliança, Que tinham ordenado a seus pais, Que não deram ouvidos à minha voz, Tampouco desacossarei mais de diante deles, A nenhuma das nações, Que Josué deixou quando morreu. Para por elas provar a Israel, Se há de guardar ou não, O caminho do Senhor, Como seus pais o guardaram, Para nele andar. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações, E não as descerrou logo, Nem as entregou na mão de Josué. Juízes capítulo 3 Estas, pois, São as nações que o Senhor deixou ficar, Para por elas provar a Israel, A saber, A todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã, Não somente para que as gerações dos filhos de Israel, Delas soubessem, Para lhes ensinar a guerra, Pelo menos os que antes não sabiam delas. Cinco príncipes dos filisteus, E todos os canadnius, E sidônios, E evios, Que habitavam nas montanhas do Líbano, Desde o monte de Baal-Emon, Até a entrada de Amate, Estes, pois, Ficaram, Para por eles provar a Israel, Para saber se dariam ouvido os mandamentos do Senhor, Que lhe tinha ordenado a seus pais, Pelo ministério de Moisés, Habitando, pois, Os filhos de Israel, No meio dos cananeus, Dos eteus, E amorreus, E perizeus, E eveus, E jebuzeus, Tomaram de suas filhas para si por mulheres, E deram as suas filhas aos filhos deles, E serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel, Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, E se esqueceram do Senhor seu Deus, E serviram aos Baalins, E a Asparote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, E eles venderam na mão de Cuzã, E Zataim, Rei da Mesopotâmia, E os filhos de Israel serviram a Cuzã, E Zataim, De oito anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, E o Senhor levantou aos filhos de Israel, Um libertador que nos libertou, O Tiniel, Filho de Kenaz, Irmão de Caleb, Mais novo do que ele, E veio sobre ele o Espírito do Senhor, E julgou a Israel, E saiu a poeja, E o Senhor entregou na mão, A Cuzã e Zataim, Rei da Síria, A sua mão prevaleceu contra a Cuzã e Zataim, Então a terra sossegou quarenta anos, E o Tiniel, Filho de Kenaz, Faleceu. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, Então o Senhor fortaleceu a Eglom, Rei dos Moabidas, Contra Israel, Porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, E reuniu consigo os filhos de Amon e os Amalequidas, E foi e feriu Israel, E tomaram a cidade das Palmeiras, E os filhos de Israel serviram a Eglom, Rei dos Moabidas, Dezoito anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, E o Senhor levantou o libertador, Arreio de Filho de Gera, Filho de Jemim, Homem canhoto, E os filhos de Israel enviaram pela sua mão o presente a Eglom, Rei dos Moabidas, E Eugidas fez para si uma espada de dois fios, Do comprimento de um côvado, E se enchiu-a por debaixo das suas vestes, E a sua coxa direita, E levou aquele presente a Eglom, Rei dos Moabidas, E era Eglom, Homem muito gordo, E sucedeu que, Acabando de entregar o presente, Despediu a gente que o trouxera, Porém ele mesmo voltou das imagens de escuro, Que estavam ao pé de Gilgal, E disse, Tenho uma palavra secreta para ti, Ó rei, O qual disse, Cala-te, E todos os que me assistiam, Saíram de diante dele, E Eugidas entrou em uma sala de lerão, Que o rei tinha só para cima, Onde estava sentado, E disse, Tenho para dizer-te uma palavra de Deus, E levantou-se da cadeira, Então Eugidas estendeu a sua mão esquerda, E tirou a espada de sua coxa direita, E lhe acravou no ventre, De tal maneira que entrou até o cabo após a lâmina, E a gordura encerrou a lâmina, Porque ele não tirou a espada do ventre, E saiu o experimento, Então Eugidas saiu ao pátio, E fechou as portas da sala, E as trancou, Aftali e Enquedes, E subiu dez mil homens após ele, E Débora subiu com ele, E Eber Queneu se tinha apartado dos Queneus, Dos filhos de Obabe, Sogro de Moisés, E tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zaharain, Que está junto a Quedes, E anunciaram a Cisera que Baraque, Filho de Abinuão, Tinha subido ao Monte Dabor, E Cisera convocou todos os seus carros, Novecentos carros de ferro, E todo o povo que estava com ele, Desde Arosete dos Gentios, Até o Bideiro de Kizol, Então disse Débora a Baraque, Levanta-te, Porque este é o agente que o Senhor tem dado a Cisera na tua mão, Porventura o Senhor não saiu adiante de ti, Baraque pois desceu do Monte Dabor, E dez mil homens após ele, E o Senhor derrotou a Cisera, E a todos os seus carros, E a todo o seu exército ao fio da espada, Diante de Baraque, E Cisera desceu do carro, E fugiu a pé, E Baraque perseguiu os carros, E o exército até Arosete dos Gentios, E todo o exército de Cisera, Carriu ao fio da espada, Até não ficar um só, Porém Cisera fugiu a pé, A tenda de Jael, Mulher de Eber, Queneu, Enquanto havia paz em Jabim, Rei de Azor, E a casa de Eber, Queneu, E Jael saiu ao encontro de Cisera, E disse-lhe, Entra senhor meu, Entra aqui, Não temas, Ele entrou na sua tenda, E ela o cobriu com uma coberta, Então ele lhe disse, Dá-me, Peço-te de beber um pouco de água, Porque tenho sede, Então ela veio um olho de leite, E deu-lhe de beber, E o cobriu, E ele lhe disse, Põe-te à porta da tenda, E acende-se, Alguém vier e te perguntar, Ah, Que alguém, Responderás então, Não, Então Jael, Mulher de Eber, Estaca da tenda, E lançou mão, E aí,